Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Retorno a essa tribuna aqui, senhor presidente, para falar novamente, coisa que nós já falamos aqui, outros deputados têm reiterado, quanto à vacinação. A polícia militar, desde o início da pandemia, trabalhou todos os dias na rua, no combate ao crime, no apoio à população, em momento algum, deixou de se afastar das suas missões e, no entanto, até o momento não se fala na vacinação da polícia militar. A informação que eu recebi, não sei se procede 100%, é que a polícia militar seria vacinada junto com o sistema carcerário. Eu não entendo essas coisas, eu não entendo, sinceramente, eu não entendo o que está acontecendo com o governo de São Paulo. A polícia militar, tanto quanto o setor da saúde, é de suma importância para a população nesses momentos de pandemia, nesses momentos de necessidade que o Estado de São Paulo, o Brasil, que o mundo passa. Então, mais uma vez, eu estou aqui, já falei isso outro dia, já fiz documentação ao governo do Estado de São Paulo, no sentido de se vacinar não só a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica, a Secretaria da Administração Penitenciária, as guardas municipais, a Fundação Casa, que são pessoas que trabalham diretamente com pessoas, tanto no caso da SAP quanto na Fundação Casa, ainda confinados, e necessitam, sim, dessa medida que a prefeitura, que o governo, batalhou tanto para conseguir, que é a vacinação. E agora que nós temos a vacinação, nós temos essa situação de ter que ficar aqui, ajoelhado, pedindo, pelo amor de Deus, para se vacinar a polícia. Vocês notaram aqui, deputados, que tudo que a gente fala para o governo aqui é de joelho? É pedindo esmola? É pedindo esmola até para as emendas parlamentares? E eu pergunto a todos, até quando nós ficaremos nisso? Pelo jeito, mais dois anos, né? Porque tudo leva nessa casa, que nós teremos uma reeleição aqui firme com o deputado do governo, e teremos mais dois anos nessa situação, de ajoelhado e chapéu na mão. É isso que está acontecendo aqui. Deputado refém do governo por causa de cargo, deputado refém do governo por causa de emenda parlamentar. E eu repito, eu não sei, será que é só eu que recebo? Tenho certeza que todos os senhores e senhoras aqui têm recebido centenas, milhares de e-mails reclamando da falta de vacinação, do problema da fila, reclamando dos empregos que estão sendo fechados, das pessoas que estão perdendo emprego, devido a essa situação de isolamento, que não resolvem, nunca resolveu, o problema da pandemia. E nós persistimos nisso. Mais uma vez, o governo persiste nisso. Quero aqui também dizer a todos que eu sou frontalmente contra essa casa no sistema virtual. novamente um golpe que é feito nessa casa. Se essa casa parar no sistema virtual, os senhores e senhoras não tenham dúvida que as porteiras estarão abertas para todos os projetos do governo. No virtual passa tudo. No virtual passa tudo. E nós já somos chamados de uma série de nomes aí fora pela população, disso, daquilo, e nós mais uma vez vamos mostrar que é verdade, que a gente não quer vir trabalhar, que a gente vai ficar em casa no computador, no telefone, falando. Então, acho que nós temos que pôr uma na consciência e mostrar para essa população paulista que esses 94 deputados estão dispostos a trabalhar. Sim, trabalhar pelo povo e não pelo governo de São Paulo. Ninguém aqui foi eleito pelo governo de São Paulo. Como é que nós podemos estar tão dobrados a esse governo? Como podemos estar tão submissos a esse governo? Quais os interesses para a submissão dessa casa ao governo de São Paulo? Se alguém, por favor, me desenhe, porque eu não estou entendendo. Me desenhe. A submissão total dessa casa ao governador do estado de São Paulo. Que está lá indo para Miami, que está lá cercado de seguranças, que está lá recebendo os seus vastos vencimentos. Ah, ele abre mão do salário, lógico, para quem é milionário como ele é, 20 mil reais que é o salário do governador, não é nada. Ele dá de caixinha para o manobrista. Ah, ele está dando de caridade, grande caridade ele está fazendo. Ele vive dando o salário dele para caridade e ferrando 45 milhões de cidadãos no estado de São Paulo. Como eu sempre digo aqui, a gente sabe do problema dessa doença. Nós estivemos nas UTIs. Nós do grupo PDO entramos nas UTIs e vimos a realidade. A doença existe? Sim. E é problemática. É difícil. Mas o governo está jogando com essa doença, fazendo politicagem. Tanto que lá atrás, em abril do ano passado, quando eles noticiavam que havia superlotação de UTIs, que havia explodido o número de casos, era mentira. E nós estivemos aqui no AIMB e provamos que era mentira. E a grande imprensa, o governo, nos chamou de mentiroso. Nos chamou de... Falou que nós estávamos fazendo fake news. Falou que nós havíamos agredido os funcionários. Governo mentiroso. Governo mentiroso. E nós vamos voltar a essas fiscalizações. Porque já que... Nossa, que está essa situação toda, nós vamos visitar os hospitais que estão com 100% de ocupação e para ver se estão mesmo. Então, quero deixar bem claro aqui, meu repúdio a tudo que tem acontecido nesse Estado, porque eu não consigo mais acreditar no governador João Dória. Para mim, ele é um mentiroso contumaz. Ele se elegeu dizendo que era bolsodória e mentiu. Ele se elegeu dizendo que valorizaria as polícias e mentiu. Ele se elegeu dizendo que combateria fortemente o crime e mentiu. Ele se elegeu dizendo que defenderia o povo de São Paulo e mentiu. Tudo é uma grande mentira nesse governo. E os nossos deputados estão curvados perante esse governo. Assinando todos os cheques em branco para que o governo faça o que quer. Nós pagaremos esse preço, não tenha dúvida disso. E eu falo o seguinte, enquanto o governo fala em lockdown, 20 dias, 15 dias, os malditos pancadões continuam a todo vapor. O que o governo faz para combater os pancadões? Ele proíbe a polícia de trabalhar. É isso que ele faz. Ele proíbe a polícia de entrar no Paraisópolis. Porque a polícia é violenta. O pancadão não é violento. A polícia é violenta. Então, enquanto a população está em lockdown, os pancadões estão a todo vapor todos os finais de semana. Tenho certeza que todos os deputados aqui recebem na sua rede social vídeos dos pancadões. E o que é feito para isso? Nada. Continua a todo vapor. Os pedágios sendo aumentados. Combustível aumentado. Alimentação aumentada. As contas aumentadas. Impostos aumentados. E a população não pode trabalhar. Aonde nós vamos parar? O governo quer o quê? Que o Estado vem à falência? Falta pouco. Agora eu repito aqui, governador. A população vai cobrar esse preço. Eu tenho recebido e-mails diariamente, mensagens diariamente, das pessoas querendo vir aqui até invadir a Assembleia. Para pedir uma atitude. A gente explica que a Assembleia está fechada, que invadir a Assembleia não é o caminho. Eu sou contra qualquer tipo de invasão, de manifestação. Sou frontalmente contra isso. Mas o governo não se apercebe do que vai acontecendo. Diariamente, os problemas aumentam. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão devendo. Eu venho o deputado aqui e me avisa que na cidade de Marília estão fechando seis ambulatórios, seis centros médicos lá. A impressão que nos passa é que o pessoal quer a calamidade total no Estado. A impressão que nos passa é que eles querem a desgraça total da população. Por quê? Porque a população, enquanto está em desgraça, está combatendo para se alimentar, para sobreviver, não fica vendo as falcatruas que o governo comete. Só pode ser isso. Eu só posso entender isso. Então nós não podemos, deputados, aceitar o que está acontecendo. Nós fomos eleitos pelo povo de São Paulo para defender o povo de São Paulo. Vamos nos unir, deputados. Vamos nos juntar. Vamos tomar uma atitude verdadeira nessa casa. Uma atitude de representantes do povo. Não de empregados do governo como nós temos sido aqui. Aqui o governo bate o pé, sai todo mundo correndo. Aqui o governo acena 30 milhões de emendas, todo mundo fica de quatro. Aqui o governo acena com carguinhos, todo mundo se torna refém. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos fazer valer o nosso mandato. Vamos nos tornar representantes do povo como nós somos eleitos para ser. Não adianta a gente ficar aí doando parte do nosso salário. Não adianta a gente vir aqui todo dia fazer discurso, dizer que é oposição, que não concorda. E na hora volta com o governo. Deixa o governo fazer o que quer. Até quando, deputados? Nós estamos nesse discurso há anos. Falamos disso desde o início dessa pandemia. E olha o que está acontecendo. Está a mesma coisa. Então, essa casa precisa tomar uma atitude heróica, uma atitude correta, uma atitude legal. Essa casa precisa assumir o papel de defensora do povo de São Paulo. E não escrava do ditador Dória. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, gente.